Volto a falar agora do temporal que atinge a Bahia, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente vem mostrando aqui, ontem inclusive fizemos esse alerta da previsão de chuva, pelo menos até sábado, não só para a capital baiana, mas também para outras regiões do interior do estado. Algumas regiões em específico preocupam muito mais que a região ali de Ilhéus e Tabuna, região sul, região sudoeste da Bahia, muito por conta da situação dessas cidades. A gente sabe que Ilhéus até hoje não se recuperou daquele temporal lá em dezembro de 2021, que deixou mais de 600 famílias desabrigadas e teve um volume de chuva muito alto. Então, claro que há essa preocupação, esse alerta, sinal vermelho para Ilhéus, mas há uma preocupação também com a situação na capital baiana, porque a gente tem aí um alerta da Defesa Civil já emitido para a capital também com relação a essa semana. Vou chamar a Larissa que ela tem mais detalhes para a gente. Oi, Larissa! Exatamente, Silvio. E vem chuva nas próximas horas. Eu estou aqui no Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, ao lado do meteorologista Juliano Carlos, que vai trazer mais informações, inclusive, sobre isso. Juliano, explica para a gente. Tem chuva vindo aí? Tem previsão de chuva aí nas próximas horas. A gente consegue identificar essas chuvas através do radar meteorológico. Então, o radar meteorológico já está apontando uma chuva aqui na intensidade entre fraca e moderada. A gente também percebe também como que está ocorrendo em grande parte do estado da Bahia. Então, o local que mais choveu foi a região de Ilhéus, mais de 200 milímetros. Então, a Defesa Civil também acompanha essa chuva, mas o mais importante são as chuvas que devem ocorrer aqui em Salvador nas próximas horas. Ontem, na capital baiana, a gente viu vários pontos de alagamento, ventos fortes. Quais os locais que mais foram atingidos, afetados pela chuva, ontem? A gente tem, inclusive, esse panorama aqui. Nova Brasília foi o local que mais choveu nas últimas 72 horas. Então, foi 78,8 milímetros. Em seguida, Cajazeiras 8, Mangabeira, 73,2 milímetros. Há registros de casos graves? Como é que está esse monitoramento da Defesa Civil com relação a alguns locais que a gente sabe que tem que ter uma maior atenção durante esse período com relação a deslizamentos de terra, a quedas de árvores? A gente não teve nenhuma solicitação grave. Então, essas solicitações ainda há registro no nosso SGDC, que é o Sistema de Proteção de Defesa Civil, que todos os engenheiros profissionais aqui da Defesa Civil fazem todo o acompanhamento dessas solicitações. E antes dessas chuvas chegarem, inclusive, a Defesa Civil já faz essa avaliação em alguns locais. Inclusive, a gente acompanhou, na última semana, vocês fazendo toda essa vistoria em alguns pontos que são mais afetados durante as chuvas aqui na capital baiana. Exatamente. É importante que nossos profissionais habilitados acompanhem esses riscos nessas áreas que foram solicitadas para dar a melhor informação possível ao morador. Agora, a gente está falando de hoje. Traz para a gente, assim, já tem uma previsão dos próximos dias, até quando chove aqui na capital baiana, como é que vai ficar a situação no final de semana, porque amanhã já é sexta-feira, e a galera já vai ficando preocupada. Será que vai chover no final de semana? Será que vai dar praia? Conta para a gente. A tendência é que continue ainda essa previsão de chuva até o final de semana. Então, até sábado, a gente tem essas instabilidades, são essas chuvas que estão ocorrendo em curto espaço de tempo, são chuvas intensas, gerando alagamento e deslizamento de terra. Ou seja, a probabilidade de dar sol vai ser um pouco mais complicada. A previsão de sol é a partir do domingo, no período da tarde, a gente já tem um enfraquecimento da zona de convergência do Atlântico do Sul, é que está causando toda essa chuva e vento aqui, não só no estado da Bahia e na capital baiana. Há essa probabilidade de chuva aqui na capital baiana a partir de hoje. Se eu estou em casa, tive algum problema, destelhamento, deslizamento de terra, como é que eu entro em contato com a Defesa Civil? Através do número 199. Então, a Defesa Civil tem esse número disponível. Então, 199 é importante a população ligar para o 199 e também cadastrar o seu CEP através do SMS 40199. Juliana, obrigada pelas informações. Durante toda a semana, a gente vai continuar trazendo essas atualizações das chuvas aqui na capital baiana e também no interior do estado. Silvana, volto com você aí no estúdio.